Hoje a gente vai falar da alimentação, um dos cinco pilares da autocura, uma alimentação saudável. Vamos entender como a sua alimentação pode interferir no surgimento das suas crises? Vamos lá! Quando a gente fala de alimentação enxaqueca, a gente precisa entender que a gente vai ter alimentos que favorecem o equilíbrio do nosso corpo e a gente vai ter alimentos que favorecem o desequilíbrio. E ainda dentro desse cenário, a gente tem os alimentos que são gatilhos de crise. Quando a gente fala em alimentos que favorecem o equilíbrio e alimentos que favorecem o desequilíbrio, eles costumam ser os mesmos de uma forma geral. E eles não favorecem o desequilíbrio só para quem tem enxaqueca. Eles favorecem o desequilíbrio para a saúde de todas as pessoas. São alimentos que, independente de você ter ou não enxaqueca, você precisa controlar o consumo. Agora, quando a gente fala em gatilhos alimentares, são aqueles alimentos que, quando consumidos, dentro de até duas horas, começam a manifestar sinais de crises de enxaqueca. Vocês observaram? Eu disse sinais de crises e não dor de cabeça da enxaqueca. Porque, como vocês já sabem, a enxaqueca é dividida em quatro fases. Isso quer dizer, então, que você pode se alimentar de algo na cesta, por exemplo, e a dor em si da enxaqueca surge só na segunda-feira. Porque, vamos lembrar lá, que na primeira fase da enxaqueca, aquela que a gente chama de pródromo ou fase premonitória, ela pode acontecer até dois dias antes da dor em si da enxaqueca se instalar. É por isso que é tão importante que você tenha sempre em mãos o seu diário da enxaqueca, para observar o que é que você tem consumido e entender qual é o impacto desses alimentos nas suas crises de enxaqueca. Para além disso, quando a gente fala de uma alimentação que favorece o equilíbrio, a gente está falando de uma alimentação mais natural possível, evitando industrializados. E aí você tem que entender que, antes de você pensar em restringir determinados alimentos da sua alimentação, você precisa entender por que você está fazendo isso. E se você realmente precisa fazer isso. Quando você busca uma dieta totalmente restritiva, ainda mais sem acompanhamento de uma nutricionista, você se perde nesse caminho e você não vai conseguir entender o que é que de fato te desequilibrava e o que é que não te desequilibrava, mas foi tirada na onda das suas restrições. E aí, comenta aqui para mim, como é que anda a sua alimentação? Quais são os seus gatilhos alimentares?